Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então galera, estamos aqui para mais um vídeo Como vocês já viram aí no canal, eu comecei a fazer uma bob E no meio do caminho eu resolvi mudar o esquema Eu pintei ela de preto e branco Essa daqui é a caixa que eu fiz, eu já comecei a reformar ela Já arranquei toda a tinta preta, vocês podem ver aqui Arranquei toda a tinta preta de cima Arranquei das laterais, tudo Como que eu vou fazer esse projeto aqui? Eu mudei né, eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo como que eu vou fazer E o jeito que eu vou deixar ele, beleza? A frente vai continuar branco né A frente aqui vai continuar branco, os dutos branco E essa parte aqui da frente, eu ainda vou escolher a cor Eu estava pensando em vermelho Eu ainda vou decidir a cor aí da parte aqui da frente, certo? Então eu vou decidir ainda a cor Mas eu estou querendo fazer de vermelho Ou um rosa, um azul bebê, alguma coisa bem diferente Laterais eu vou encarpetar Eu vou fazer estilo torre agora, não vou fazer mais bob Por enquanto vai ficar uma bob Que vai ficar a parte do grave Aí em cima que vai ficar a parte do médio Corneta, tweeter E só que futuramente eu vou colocar aqui em cima Um médio de 10 polegadas 10 polegadas ou 2 de 8 Ainda vou decidir isso ainda Tá? Ou eu compro 2 de 8 e vou fazer a torre né Vou subir aqui Então vai ficar o grave de 12 Ou um médio de 10 Ou 2 de 8 E vai subindo Aí o tweeter e a corneta, certo? Então eu mudei aqui o esquema Eu vou ir mostrando pra vocês agora O andamento desse projeto aqui Que era a caixa preta e branco E agora eu vou colocar carpete em volta Pintar a moldurinha aqui De uma cor ainda que eu não decidi Eu estou pensando em vermelho Ou outras coisas pra chamar atenção E a parte de dentro branca, beleza? Então acompanha aí galera Não é inscrito no canal ainda Aproveita, se inscreve Porque eu estou colocando o vídeo direto aí Pra ajudar vocês né Então eu estou passando bastante conhecimento Bastante detalhes Mostrando aqui pra vocês O que eu já fiz aqui ó Eu tenho essa Esse soprador de ar aqui Esse pulverizador Então eu uso pra bater ar Pra bastante coisa né Eu estou passando massa acrílica Tá ali Que é a massinha acrílica Então eu estou passando pra ir cobrindo tudo Ó aqui já passei de novo Estou esperando secar pra lixar de novo E pra deixar bem lisinho agora Eu vou fazer o projeto agora bem lisinho No vídeo anterior Vocês viram que eu não deixei a pintura totalmente lisa Aqui em cima ficou aquele aspecto casca de laranja Dessa vez Como eu vou colocar carpete em toda a volta Eu vou fazer aqui dentro bem trabalhado Vou mostrar pra vocês como que vai ficar Nem que eu demore aí duas semanas pra fazer Mas eu vou deixar bem bonito Bem lisinho pra vocês verem Certo? Eu vou ir mostrando os passo a passo pra vocês Então acompanhem aí Bom galera Aqui já é o resultado final Tá vendo? É resultado final não né Aqui no acabamento ainda O que eu já fiz aqui? Em cima eu passei uma batida de pedra Que ficou na madeira crua né Embaixo também Passei uma batida de pedra Que tava madeira crua Dos lados não passei nada Porque vai carpete Então não precisei permeabilizar Porque já tem essa proteçãozinha branca aqui Aqui eu já passei prime Né? Batida de pedra em cima Batida de pedra embaixo Já passei prime aqui dentro Ó galera Tá bem Bem áspero Aí depois eu vim com a lixinha aí Dando o acabamento Essa parte preta aqui Essa tinta preta aqui É uma tinta preta que eu joguei Pra controle de lixamento Tá? Vocês tem que jogar uma tintinha preta aí Pra vocês terem um controle de lixamento Beleza? Então eu vou dar continuidade aqui Eu vou lixar toda essa parte preta aí E vou Já vou pegar e já colocar as tintas Beleza? Então acompanha aí Bom pessoal Como eu falei pra vocês Vou passar o passo a passo aqui da caixinha Ó Como vocês podem ver aí ó Eu já passei fita aqui nessa lateral Por quê? Como eu vou pintar as bordas primeiro Eu não quero que caia a poeira de tinta aqui Então eu já peguei Já fiz essa Passei essa fita aqui Aí eu vou pegar e empapelar agora Tá? É Dei uma olhada aí Como que empapela essa parte aqui Pra fazer as bordinhas As laterais eu não vou colocar nada Porque vai cair o pet Então não tem necessidade Belezinha? Aí pessoal Como vocês podem ver Eu já fiz aí O isolamento da parte de dentro Então eu vou pintar aqui os dutos Os dutos não Desculpa Eu vou pintar essas laterais aqui de vermelho Tá? Acompanha aí Aí pessoal Já dei a primeira de mão aqui Como vocês podem ver Ó Tô usando uma tintinha spray Como é pouquíssimas coisas Eu não queria comprar Tinta pra fazer no compressor Então como é pouca coisa Eu já fiz no Fiz no spray mesmo O spray que eu tô usando dessa vez É esse aqui Não é tão bom Mas Comprei dele mesmo Belezinha? Então aguardem aí Eu vou dar a segunda mão Vocês vão ver como que vai ficar Aí pessoal Já finalizei a parte de cima Agora eu vou arrancar Essa proteção aqui Vou esperar um tempo Esperar um tempo aí Bom Mais ou menos aí Doze horas Pra secar bem essa tinta aqui E eu poder fazer as partes de dentro Que eu vou ter que passar Fita em tudo isso aqui Então eu vou ter que passar Fita aqui em cima Pra poder estar colocando o branco Então eu vou esperar um tempo aí Pra tá fazendo Beleza? Vou mostrar pra vocês Todo o andamento Como eu já tô fazendo Nessa parte aqui do vermelho Belezinha? Então aguenta aí Aí pessoal Arranquei a parte da frente já Ó Como vocês podem ver Bem Bem lisinha a pintura Aí agora aqui a gente vai Passar a fita aqui Né? Onde a gente pintou E vamos fazer as partes de dentro aqui Já tá tudo lixadinho Bem Bem lisinho E vamos pra cima Vamos terminar essa caixinha aí Pra mostrar pra vocês Como que ficou Belezinha? Como eu falei pra vocês Em cima e laterais Carpete Pra ficar um negocinho de primeira Fechou? Tamo junto Bom pessoal Vou colocar nesse vídeo aqui mesmo Vou esperar mais uns dias Pra tá postando pra vocês aí Mas vai ficar nesse aqui mesmo Beleza? A pintura ficou top Aí vem o carpetinho aqui E finaliza O carpetinho vai pegar toda A lateral e a parte de cima Tá vendo que aqui eu não fiz nada Não trabalho Não fiz nada Depois eu passo um paninho Depois eu passo um paninho Pra tirar toda a sujeira Coloco o carpete Embaixo vai ter rodinha de gel Ainda tô pensando se eu vou pôr o rodinha Ou aqueles pezinhos de borracha Mas é isso pessoal A caixinha ficou top Fala galera Tô aqui já finalizando Como vocês podem ver aqui Como que vocês vão colocar o carpete Passa cola no carpete E passa cola na caixa também Aí vai ter a aderência perfeita Pra você estar conseguindo Colocar o carpete Oi É cola É cola Tô aqui pessoal Com o meu ajudante Mirim Me ajudando Agora tá de manhã Então tô terminando aqui Pra finalizar Pra mostrar o vídeo pra vocês Bom pessoal Esse aqui é o resultado do carpete Como vocês podem ver Fica bem lisinho Fica bem da hora Depois tem que tirar Essas sujeirinhas aqui Mas é normal É A caixa ficou com uma pintura Bem lisinha Ó Ficou Parece no espelho Lembrando que eu pintei Com tinta PU Então não precisa de verniz Tá É PU não precisa de verniz E poliéster precisa Tá Poliéster você precisa Puxar no verniz Poliuretano não precisa Certo Então o carpete Ficou top Aqui é cola Secou Sai isso aqui Aqui também tem um pouquinho Acho que foi só ali só Então mais uma dica Não coloque bastante cola Tá Coloque só o suficiente Beleza E é isso pessoal Ficou muito top E é isso pessoal Ameu 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 Obrigado.